Intensidade e leveza, juntos, em uma mesma sessão de cinema. A música cria vida mesmo onde há apenas um vazio. O filme Tônica Dominante, da diretora Lina Chami, traz emoção e poesia para a tela do curta. A história narra alguns dias na vida de um músico, interpretado por Fernando Alves Pinto. Vera Holtz e Vera Zimmermann também estão no elenco. Eu sou músico. Eu acredito nas notas. Eu acredito na música. E abrindo a sessão, o curta-metragem O Brilho dos Meus Olhos. Sessão de cinema. Aqui, no Canal Curta.